Single Day, tá a Rayana aqui, que acabou de chegar com as amigas, olha as amigas aí da Rayana. Rayana, hoje a noite promete, né? Com certeza. Tá feliz hoje, né? Muito. Vai paquerar bastante. Não, o namorado tá do lado de fora. O namorado tá chegando? Tá. Isso, olha, o namorado da Rayana tá aqui, então vai curtir vocês dois, né? Com certeza. É isso aí. Vamos lá pra festa, Single Day, olha aí. É, isso aí, Single Day aqui, direto de Bom Jesus dos Perdois. Volto daqui a pouco, até mais.